Fala pessoal, professor Tiago Reinaldo na área com mais uma aula do nosso canal Hipertrofia Integrada. E nessa aula a gente vai discutir por que é tão difícil emagrecer. Então um tema aí muito discutido nas áreas de saúde, de maneira geral, e um tema que a gente precisa ter uma fundamentação teórico e prática para tentar interver com maior segurança aí com o nosso cliente e o nosso paciente. Esse desafio do emagrecimento, ele não é algo novo. Então a gente tem relatos aí, desde o tempo de Hipócrates, considerado por muitos como o pai da medicina, onde ele trazia a seguinte informação. A corpulência, ou seja, esse aumento de massa corporal, que ele chamava na época de corpulência, não é apenas uma enfermidade em si, mas ela é o prenúncio de todas as outras. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Que ele não tinha dado para afirmar que esse aumento da massa corporal era realmente uma doença, só que já se tinha informação, ou ele já fazia uma correlação, que quanto maior a massa corporal do indivíduo, maior a chance dele ter doença. Ou seja, já tinha uma associação desse aumento de adipóstico, desse aumento da massa corporal, com algumas patologias. Hoje, a obesidade é considerada uma doença, por mais que muitos contestem essa informação. Então, aqui nós temos o Código Internacional da Doença, onde aqui nós temos a obesidade classificada como doença. E aqui a gente vai deixar claro que, quando a gente fala de obesidade, eu estou falando aqui de um nível de gordura corporal, que começa a atrapalhar nas várias esferas da vida do indivíduo. Então, o social, o emocional, o fisiológico, o psicológico. Ou seja, é uma enfermidade em si, em que ela tem várias repercussões. E uma das repercussões que a gente vai observar é a inflamação. Então, a inflamação do terceiro adiposo, uma inflamação neural. E isso vai ser o gatilho, vai ser o início de todo um processo inflamatório. Então, aqui eu vou trazer para vocês como que esse processo acontece. Por que é importante a gente entender isso? Para a gente tentar prescrever o treino, a dieta, ou até alguma associação medicamentosa na parte da medicina, para tentar tratar esses pacientes aí no quesito obesidade. Então, a gente tem aqui um indivíduo com terceiro adiposo normal. E aí, esse indivíduo vai ter uma alta ingesta calórica. Então, a gente sabe que a obesidade não se relaciona somente à ingesta calórica. Então, existem vários outros fatores associados. Ou seja, a obesidade, o emagrecimento é multifatorial. A gente sabe também que tem alguns genes, que são genes que são mais fáceis de induzir um acúmulo de gordura corporal. Mas, de maneira geral, a variável principal que vai se relacionar com a obesidade são duas. Primeiro, um baixo gasto calórico e uma alta ingesta energética. E esse é um problema muito comum com as pessoas que querem emagrecer. Geralmente, as pessoas têm uma sensação que gastam muita caloria num treino e têm a sensação que ingerem pouca caloria. A gente vai entender que, geralmente, essa informação está trocada. Então, o gasto calórico induzido pelo exercício é extremamente baixo. E a ingesta calórica através da dieta, geralmente, é muito alta. Então, aqui eu tenho a hipertrofia. Então, do mesmo jeito que o músculo sofre um aumento de tamanho, aqui o adipócito, a célula de gordura também sofre esse processo. E aqui a gente percebe que, à medida que o adipócito aumenta, eu tenho angiogênese. Ou seja, eu tenho formação de novos vasos. E é muito comum e muito simples entender isso, porque se eu tenho uma área, uma superfície maior, nesse caso, o adipócito, eu vou precisar de mais sangue, eu vou precisar de mais nutrientes, vou precisar de mais oxigênio, eu vou precisar de uma rede de vasos que consiga retirar esses metabólicos com maior facilidade. Então, é plausível pensar que, quando eu tenho um adipócito maior, eu também vou ter uma rede de vasos para nutrir esse tecido com maior proporcionalidade. Até que esse adipócito, ele sofre hipóxia. Então, aqui a gente percebe que ele aumenta de tamanho, ou seja, continua o processo de hipertrofia, só que aqui eu já tenho um problema, eu tenho a hipóxia. E essa hipóxia, a gente vai ver que ela vai ser o gatilho inicial para desencadear todo o processo inflamatório induzido pela obesidade, até chegar no último grau, aqui onde eu tenho as células altamente inflamadas e ativação do sistema imunológico. Então, eu tenho um processo que se iniciou lá com a autoingesta calórica até uma patologia no tecido adipócito que atualmente é considerado como órgão endócrino. Vamos entender isso com mais profundidade. Então, eu tenho um superávit calórico. Esse superávit calórico vai gerar uma hipertrofia adiposa, como a gente vê da primeira para a segunda imagem. Então, essa hipertrofia adiposa gera compressão nos vasos, que a gente vê aqui da segunda para a terceira imagem. E aqui é um detalhe importante, pessoal. A gente percebe que a hipóxia, essa falta de oxigênio de forma momentânea, dependendo do tecido em que ela acontece, e dependendo da forma em que é estimulada, ela pode ser maléfica ou pode ser benéfica. Por exemplo, a hipóxia durante o processo de contração muscular é bom para o músculo. Isso gera estresse metabólico. Isso gera maior sinalização de hormônios associados com a hipertrofia. Isso gera reforço da membrana sarcoplasmática ou da membrana celular. Isso gera vários efeitos positivos. Então, quando a gente tem lá o sarcômero encurtando e se afastando, eu tenho a compressão dos vasos do músculo. Só que isso é pontual. Isso é momentâneo. Quando você coloca lá uma série de isometria entre as séries, você está gerando a compressão do vaso. Por isso que a gente diz que durante a ação concêntrica, eu tenho um mecanismo de isquemia e reperfusão. Ou seja, a compressão dos vasos é controlada. Vou te dar um exemplo. Quando essa compressão do vaso ou essa redução do aporte de oxigênio é de maneira controlada, como algumas vezes acontece durante o exercício aeróbio, isso é interessante porque isso gera maior angiogênese. Ou seja, eu estou mandando a seguinte informação para o coração. Olha, eu estou aumentando o fluxo de sangue para a região, e em alguns momentos o sangue, o coração não está conseguindo dar conta dessa demanda. Então, o que você precisa fazer? Cria novas ramificações aí para esse sangue conseguir fluir com maior facilidade. Isso é um ajuste induzido pelo exercício aeróbio. Olha que interessante. Quando eu tenho o infarto agudo de homeocardia por conta de um trombo que se desprende, esse bloqueio do sangue gera uma hipóxia mais permanente. Isso pode gerar morte. Então, a gente está discutindo de situações que podem ser agudas ou situações que podem ser crônicas. Nesse caso, a compressão do vaso não é benéfica. Ou seja, isso é o primeiro gatilho aí para gerar ativação desse fator de transcrição, que a gente chama de RIF1, que é o fator indutor de hipóxia. Então, o vaso percebe essa compressão, percebe essa falta de oxigênio, falta de nutriente. E o que essa falta de oxigênio, de nutriente, vai desencadear? Vai desencadear o que a gente chama de alteração da alostase, que antigamente a gente chamava de homeostase. Então, essa alostase perturbada, o organismo vai perceber o seguinte. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa para tentar reverter esse processo. E aí, que maneira que o exercício, que o corpo humano busca para tentar resolver o problema? Ele induz aqui a liberação de alguns marcadores inflamatórios, interleucina 6, TNF-alfa, para tentar gerar o processo de lipólise. Então, isso mesmo. Quando a gente tem um indivíduo que está obeso, nesse caso, a gente percebe uma lipólise aumentada por conta dos marcadores inflamatórios. Então, o que é que o organismo pensa, de uma forma bem resumida? Se eu tenho um vaso, se eu tenho um adipócito que está crescendo, uma das maneiras de tentar reduzir é fazer a hidrólise do triacilglicerol. Nesse caso, gerar a lipólise. Gerando a lipólise, teoricamente, eu teria uma redução desse adipócito. Só que isso não acontece. Nesse caso, a lipólise aqui, ela atrapalha o processo, porque eu vou liberar mais ácido graxo para a circulação e eu não resolvo a origem do problema, que, nesse caso, é a inflamação seguido de hipóxia. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu tenho quebra, se eu tenho hidrólise do triacilglicerol, eu vou ter mais liberação de marcadores inflamatórios. Ou seja, nesse caso, a lipólise aqui, é um gatilho para se aumentar a inflamação aguda do tecido adipúcio. Isso gera a infiltração de macrófagos do tipo 1. E esses macrófagos do tipo 1 vão começar a aumentar ainda mais os fatores de inflamação que já estavam aumentados na célula. Nesse caso, aparece mais um fator de transcrição, o NFKB. Então, o que eu estou te dizendo? O organismo procura uma maneira para tentar reduzir o tamanho desse adipócito e a maneira que ele encontra é gerando descarga de hormônios glicorreguladores, como, por exemplo, a adrenalina, o glucagon, o próprio cortisol. E olha que interessante, nesse caso, o cortisol tenta gerar lipólise. Só que como o superávit calórico está muito aumentado, o mesmo hormônio que gera lipólise, ou seja, que gera a quebra da gordura, ele passa a induzir o processo de lipogênese. Então, a gente está discutindo o seguinte, o que a gente chama na ciência de pleiotropismo. Ou seja, o mesmo hormônio pode ter ações distintas em vários locais do corpo humano. Por isso que é um crime quando alguém fala que o cortisol é um hormônio catabólico. O cortisol é simplesmente um sinalizador. Ele diz simplesmente como que as coisas estão funcionando no corpo humano. Ele não é um hormônio bom e não é ruim. Ele apenas é um sinalizador de trabalho. Então, se você tem um dia totalmente desregrado, se você passa por muito tempo em jejum, se você tem quedas na quantidade de glicose, o cortisol é esperado que ele aumente. Então, a gente sempre vai analisar o contexto. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se eu tenho um indivíduo obeso em que ele passa por esse processo de hipóxia e ele já tem um aumento da lipólise, não faz sentido eu aumentar ainda mais a lipólise desse indivíduo. Ou seja, se eu tenho um indivíduo que é obeso e sedentário, por que muitas vezes é prescrito suplementos que aumentam a lipólise? Como, por exemplo, a cafeína. Pense nisso. Imagina, eu tenho um indivíduo que já tem excesso de lipólise por conta da inflamação e por conta dos marcadores que são liberados aqui na tentativa de reduzir o tamanho do tecido. Aí, o que o profissional faz muitas vezes? Ou, às vezes, até uma pessoa leiga da área. Ó, toma um termogênico. Toma um suplemento. Toma um queimador de gordura. Que a gente vai ver que até essa expressão está errada. Não existe queimador. O suplemento, ele gera hidrólise. Ele gera quebra. Então, se fosse para a gente denominar o suplemento, a cafeína e os pré-treins da vida, seriam os quebradores. Ou seja, os suplementos que vão gerar hidrólise do tecido. E quando eu tenho esse efeito em cascata, eu tenho inflamação crônica, de baixo grau. Somado a isso, o indivíduo continua se alimentando. E eu tenho um efeito crônico do processo. Hoje, a literatura, ela tem chamado toda essa cascata de substância semelhante à coroa. Professor, o que isso quer dizer? O que isso tem relação com a obesidade? Por que se chama substância semelhante à coroa? Porque quando eu tenho essa inflamação crônica de baixo grau, quando se olha em um corte transversal o tecido adiposo, a gente vai perceber que o adipócito, ele fica tão inflamado que ele fica cheio de macrófago, cheio de células do sistema imunológico, cheio de marcadores inflamatórios. E isso, visto de um corte transversal, parece uma coroa. Então, aqui a gente tem a obesidade, todos os gatilhos que ela pode desencadear. Aqui a gente tem a associação dos marcadores inflamatórios, induzidos pelo ganho de peso, principalmente pela obesidade. Então, nós temos resistência à insulina, nós temos alteração em quadros de hipertensão arterial, nós temos o que nós chamamos de síndrome metabólica. Então, a gente começa a ver uma associação da obesidade baseada no que Hipócrates falou, que a corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio de todas as outras. Então, olha que legal. Substância semelhante, estrutura semelhante à coroa. Por que a gente chama que o tecido adiposo inflamado parece uma coroa? Então, olha que legal. Aqui a gente está vendo os estágios de todo o processo inflamatório. Então, aqui eu tenho as células, os adipócitos, sem estar inflamado, então todo bonitinho. Aqui eu tenho um adipócito maior, ou seja, eu já tenho um aumento da inflamação aqui nesse controle metabólico. E aqui eu tenho uma redução. Então, você percebe aqui que os adipócitos já começam a comprimir esse rabicho vermelhinho aqui que são os vasos, ou seja, eu já tenho uma hipóxia. Eu já tenho um aumento muito grande da inflamação. Então, olha as células do sistema imunológico aqui. Olha os marcadores inflamatórios aqui. E eu tenho alteração do controle vascular. Então, quando você olha de cima aqui, eu tenho todas essas bolinhas amarelas e todas essas bolinhas vermelhas aqui, o que lembra uma coroa. Por isso, a gente chama de substância semelhante à coroa. Então, eu tenho uma hipertrofia aqui da periferia desse adipócito e no meio aqui eu tenho uma inflamação dessa célula. Aqui eu divido de forma didática. O objetivo dessa aula é mais uma informação pontual. Então, eu não vou entrar em cada tópico desse. Geralmente, em um curso, a gente descreve isso com mais profundidade. Mas eu divido o emagrecimento em quatro tópicos. Primeiro, as teorias, que nós temos a metabólica e a matemática. O papel do tecido adipócito na saúde. E aqui a gente tem o primeiro papel, que é a síndrome do acúmulo ectópico de gordura. Ou seja, a gordura atualmente, ela não fica somente dentro do adipócito. Ela pode se ligar em outras regiões, como, por exemplo, a própria musculatura. Então, eu posso ter aumento de triglicerídeo intramuscular, intermiofibrilar. Eu posso ter aumento ali de proteínas, de lipídios e proteínas transmembrano, que vão começar a dificultar a ação do hormônio insulina, ou a própria ação do receptor, gerando possivelmente uma resistência à insulina, possivelmente um diabetes. Eu tenho o paradigma endócrino, que é a visão do tecido adiposo como um grande órgão endócrino. Aqui a gente vem para os mecanismos, que a gente vai falar um pouquinho nessa aula, que o primeiro gatilho para se emagrecer é induzir a lipólise, que isso é relativamente fácil. Isso a gente já viu que o indivíduo obeso, ele já tem uma certa facilidade para a telipólise, e aqui a gente vem para o grande desafio, para a beta-oxidação. Por isso que ainda não inventaram uma medicação tão eficiente que faça uma pessoa emagrecer. E a gente vai perceber que o desafio não é fazer o indivíduo simplesmente reduzir o peso, é que esse peso fique baixo, e o principal, o paciente tenha saúde. A gente vai entender esses detalhes nessa aula. E aqui eu tenho a fisiologia, que eu divido em quatro pontos. A taxa metabólica basal, a termogênese, ou seja, a produção de calor induzida por exercício, por alimentação, o exercício físico, e o NIT, que seria o gasto calórico aí, com ações musculares que não estão associadas ao exercício. Ou seja, os movimentos que você faz no dia a dia. E a gente vai perceber que, geralmente, quando você está em uma dieta muito hipocalórica, quando você está muito tempo aí em dieta, tentando emagrecer, você tem uma queda muito drástica do NIT. E isso altera drasticamente o teu gasto calórico, e você não percebe, porque isso é de forma muito sutil. Então, olha lá. Então, a gente já viu os pilares, e aqui eu gosto de trazer esses pontos. Lipólise, beta-oxidação, taxa de oxidação de gordura, perca de peso, e emagrecimento. De cara, eu já te adianto, são coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente fala com profissionais, a gente fala sobre emagrecimento. Eu não falo de redução de peso, eu não falo de redução de massa corporal. Existe um universo de diferença do paciente reduzir o peso e do paciente emagrecer. E é isso que a gente vai discutir em detalhes nessa aula. A lipólise a gente já viu, que é o primeiro gatilho aí para a gente ter o processo, o sucesso no processo de emagrecimento. Posterior a isso, eu preciso do processo de beta-oxidação. E eu tenho aqui a taxa de oxidação de gordura, ou taxa de oxidação de ácidos graus. Ou seja, quanto de gordura que eu vou oxidar naquela sessão de exercício. E a gente vai perceber que isso não vai se correlacionar com o emagrecimento. Então, muito tempo, principalmente o pessoal da medicina, os médicos que trabalham com esporte, fizeram a seguinte associação. Olha, por que você precisa fazer exercício aeróbico para você emagrecer? Porque quando você faz exercício aeróbico, o teu principal combustível são as gorduras. E essa afirmativa é verdadeira. Então, quando você faz um exercício de baixa intensidade de longa duração, o combustível principal é a gordura, é o que a gente chama de fat max. Então, seria ali uma zona ideal onde eu precisaria estar para me aumentar a quantidade de oxidação de gordura durante o exercício. Só que tem um problema. A quantidade de gordura que eu vou oxidar durante o exercício é muito pequena. Ou seja, eu não chego a contribuir de maneira significativa quando a minha dieta não está ajustada. É o mesmo exemplo, é a mesma discussão do aeróbico em jejum e do aeróbico em estado alimentado. Então, se você faz um exercício físico em jejum, você vai gastar 3 gramas a mais de gordura. Ou seja, para quem quer emagrecer, do ponto de vista de aderência ao exercício do ponto de vista de eficiência, isso é insignificante. Você fazer uma hora de exercício aeróbico em estado não alimentado, que teoricamente as pessoas chamam em jejum, e você oxidar 3 gramas de gordura a mais, não faz sentido. Então, pensando no emagrecimento, o aeróbico em jejum, ele não é uma estratégia muito inteligente. Então, não vale a pena você que está pensando em emagrecer, realizar exercício em jejum. não é que você não possa fazer. Se você se sentir bem para fazer e você tem um profissional te acompanhando, não tem problema. Eu, quando eu discuto isso com fisiculturismo, fisiculturismo, e aqui no canal a gente tem várias aulas sobre isso, eu discuto que as pessoas fazem exercícios em estado não alimentado, e não necessariamente em jejum. Então, exercício em jejum é quando eu tenho reservas hepáticas muito baixas de glicogênio e reservas musculares também muito baixas. Quando você faz uma refeição prévia de carboidrato na noite anterior ao exercício, de manhã você não está necessariamente em jejum. Ou seja, o teu músculo ainda tem glicogênio. Por quê? Porque o músculo não tem uma enzima chamada glicose 6-fasfatase, que transforma a glicose em glicose, glicose 1-fasfato em glicose 6-fasfato. Ou seja, o músculo é deficiente dessa enzima. Então, se ele é deficiente dessa enzima, a reserva de glicogênio permanece estável. Não é que ela não caia, ela tem uma leve reduzida por conta dos hormônios contra reguladores. Então, à medida que você fica, que o tempo passa e você vai continuando em jejum, obviamente aí a catacolamina, o próprio cortisol vai ter essa ação de tentar degradar o teu glicogênio para fornecer energia. Mas isso não acontece de uma hora para a outra. Então, exercício aeróbio em jejum é uma coisa, exercício em estado não alimentado é outra. Pensando no emagrecimento, uma coisa ou outra não faz sentido. Então, faça exercício em estado alimentado. Por que eu bato muito nessa tecla? Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente vai ver a sequência e a primeira sequência é a lipólise. Então, o que é que é a lipólise? Eu tenho aqui o triacilglicerol, que popularmente as pessoas conhecem como triglicerídeo, mas o nome correto é triacilglicerol, onde eu tenho três moléculas de ácido graxo, três rabichos de ácido graxo ligados aqui à molécula de glicerol. Então, eu tenho três, dois e um. Então, triacil, diacil, monoacil, tudo ligado ao glicerol. Quando eu faço o exercício, eu tenho a ativação de algumas enzimas, como por exemplo a lipase, hormônio sensível HSL, em que essas enzimas vão fazer a hidrólise. Então, o que significa hidrólise? Significa quebra em meio à água. Ou seja, é uma quebra na água, de uma forma bem simples. Então, eu tenho esses três caras aqui que são enviados à corrente sanguínea. Então, esses três ácidos graxos são enviados à corrente sanguínea. Lembra que a gordura não tem uma boa associação com água. Então, eles precisam de alguém que faça esse transporte. Geralmente, quem faz esse transporte é a albumina ou a préalbumina ou a SHBG. E tem essas três possibilidades de transporte na circulação. Então, o ácido graxos é uma molécula relativamente grande. O glicerol vai para o fígado, ele se converte em um intermediário da via glicogenolítica, que a gente chama de gliceraldeide 3-fosfato, e volta a virar glicose. Por um processo que a gente conhece como gliconeogênese, formação de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Então, isso é o processo de lipólise. Vou te dar um exemplo. Olha um suplemento muito eficiente na lipólise. Preste atenção no que eu estou falando. Lipólise. Então, a partir de agora, você vai falar que a cafeína não induz o emagrecimento, ela induz a lipólise. Lipólise é uma coisa, beta-oxidação e outra completamente indiferente. Então, vamos entender. Então, aqui eu tenho um adipócito, uma célula de gordura. Nesse adipócito, eu tenho aqui um receptor, que é o receptor beta-adrenésico. Então, grava essa informação. De uma forma bem simples, a gente vai ter vários tipos de receptores no corpo. Mas eu tenho o receptor beta-adrenésico, o receptor alfa-adrenésico. O receptor beta-adrenésico, ele tem em algumas regiões do corpo. O receptor alfa vai estar em outras regiões. Por exemplo, na região abdominal, eu tenho muito receptor alfa-adrenésico. E o receptor alfa-adrenésico, ele não é muito bom para gerar lipólise. Ou seja, para me tirar a gordura daquele local, ele não é muito eficiente. E essa é uma das explicações, porque quando o indivíduo começa a emagrecer, aquela gordura na região abdominal, ela é muito difícil de sair, por conta da quantidade de receptores que eu tenho naquela região. Não é que ela não saia, é que a velocidade da remoção dessa gordura vai ser diferente do que, por exemplo, regiões no braço, regiões no peitoral, regiões do rosto. Então, regiões da coxa são velocidades totalmente diferentes. Então, quando você toma cafeína, essa cafeína vai induzir a liberação de o que a gente chama de catecolamina, um grupo catecol ligado à amina. Então, geralmente, é adrenalina e noradrenalina. Então, ele se liga nesse receptor beta. Esse receptor beta, que é um receptor atrelado à proteína G dentro da célula, vai gerar ativação de uma enzima conhecida como, de uma proteína conhecida como adenilato ciclase. E essa adenilato ciclase, ela vai ativar um segundo mensageiro muito importante dentro da célula, conhecido como AMP cíclico. E aqui é uma das explicações porque o receptor beta é muito eficiente em gerar lipólise. Porque ele gera uma ativação muito forte desse cara aqui, desse segundo mensageiro. Para você que não lembra das aulas de bioquímica, imagina um AMP cíclico como um sinal do Wi-Fi da tua casa. Então, você tem um modem lá que recebe o sinal do Wi-Fi e esse modem transmite o sinal para vários cômodos da tua casa. Ou seja, ele amplifica o sinal da tua internet. É isso que o AMP cíclico faz dentro da célula. Ele amplifica o sinal, ou seja, ele aumenta uma resposta. O receptor beta, ele é muito eficiente para fazer isso. O receptor alfa não. O receptor alfa, ele inibe esse cara. É por isso que a gente tem muita dificuldade quando um indivíduo tem muita quantidade de receptor alfa adrenérgico no corpo, principalmente na região abdominal. Então, esse AMP cíclico, ele vai, através de uma enzima, ele vai inibir aqui a ação dessa enzima que a gente conhece como fósforo de esterase. A fósforo de esterase, quando ela está ativada, ela ativa vai ser AMP 5 linha. E esse AMP 5 linha, ele bloqueia a ação da HSL. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando eu tenho ativação desse cara aqui, através dessa enzima, a lipólio está bloqueada ou está reduzida. Então, de uma forma simples, qual um dos efeitos da cafeína? Ela é uma potente inibidora de fósforo de esterase. O que a fósforo de esterase faz? Converte o AMP cíclico em AMP 5 linha. E esse AMP 5 linha, ele bloqueia a lipólise. Então, a gente toma a cafeína para a cafeína inibir uma enzima que inibiria a lipólise. Então, quando a enzima, a fósforo de esterase está inibida, eu tenho uma lipólise por mais tempo. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma quebra do triglicerídeo, o que vai gerar três ácidos graxos e um glicerol. A gente já viu que esses caras vão ser transportados pela SHBG, pela albumina ou pela pré-albumina, até a mitocôndria, onde lá vão se desprender e vão procurar se ligar a outro cara que a gente vai entender no processo de beta-oxidação. Até aqui, a gente chama isso de lipólise. Entenda que o indivíduo obeso ele tem isso aumentado. Então, não faz sentido prescrever cafeína para uma pessoa que não consegue metabolizar tanto o ácido graxo assim. A gente tem alguns relatos na literatura onde eu tenho indivíduos que utilizam altas doses de termogênicos ou de queimadores e esse ácido graxo ele é enviado para a circulação, ou seja, eu tenho uma hidrólise desse triácido glicerol, só que esse ácido graxo ele não é oxidado e ele volta para o local de origem. A gente chama isso de reesterificação. Quando ele volta para o local de origem, de boa, o problema é quando ele volta para outro local. Ele pode voltar para o teu fígado, por exemplo, e eu ter uma esteatose hepática induzida por suplementação. Professor, isso é comum de acontecer? Não, não é comum de acontecer. Mas, se eu tenho um indivíduo com baixa capacidade metabólica, não faz sentido aumentar a disponibilidade de ácido graxo na circulação. A gente pode pegar o exemplo da criolipólise. A criolipólise não é uma estratégia de emagrecimento. É muito simples de entender isso. É um tratamento onde eu vou submeter o têxido de liposo a baixas temperaturas. Isso promete gerar a hidrólise, ou seja, isso promete gerar a lipólise e esse ácido graxo é enviado ao sangue. Só que aí está o problema. O envio do ácido graxo ao sangue não garante emagrecimento. Entenda uma coisa. As pessoas não param de tomar suplementos e a obesidade não para de aumentar. Ou seja, se o problema fosse tão simples, bastava colocar o indivíduo aí com a utilização de suplementos que geram hidrólise e o indivíduo iria emagrecer. E não é isso que acontece. Então, qualquer procedimento que prometa envio de ácido graxo ao sangue, você não vai emagrecer. E o pior, tem gente que diz que você faz xixi de manteiga. Ou seja, a gordura sai na urina. Gente, se a gordura sai na urina, procure um nefrologista. Você está praticamente morrendo. Isso não acontece do ponto de vista fisiológico. O ácido graxo é muito grande para ele passar pela urina. O teu rim não consegue filtrar. a gordura ela não vira energia. Lá no final, no processo de beta-oxidação, a gordura é transformada em CO2 e água. Então, lá no giro da ATPase, lá na cadeia transportadora de elétrons, a gordura vira CO2 e água. Então, o carboidrato que tu come lá, o ácido graxo que tu ingeriu, o triglicerídeo que tu armazenou, ele sai na respiração, vira água, vira CO2. Então, parem de tentar simplificar processos que são complexos. Então, esse é o primeiro gatilho. Processo de lipólise. Entendido a lipólise, a gente vai entender agora o outro mecanismo, que é a beta-oxidação. A gente viu que essa galera vai transportar esse ácido graxo. Lá na mitocôndria, eu preciso de alguém que faça esse processo. E aqui eu tenho um complexo de proteínas que faz isso. Então, a gente chama de CPT1 e CPT2. Para os mais íntimos, a gente chama de carnitina, palmitoio e transferase 1 e 2, aonde eles vão jogar esse ácido graxo e vão ligar a molécula de acetil. Então, eu tenho agora uma acetil-CoA. Então, é perdido um carbono, esse acetil entra lá na mitocôndria, vai lá para a cadeira transportadora de elétrons, ciclo do ácido cítrico, formação de CO2 e água. Isso é o que a gente chama de beta-oxidação. Aonde que isso acontece? No músculo. E aqui está um ponto muito importante. O grande lance para você conseguir emagrecer não é mandar a gordura para o sangue. É essa gordura que está no sangue entrar na mitocôndria, principalmente na musculatura esquelética. E deixa eu te dar uma notícia triste. Ainda não inventaram a medicação que faz esse papel. Ainda não inventaram a medicação que tira essa gordura do sangue e joga na mitocôndria. O nome disso é beta-oxidação. Por que é beta-oxidação, professor? Aqui a gente tem de maneira geral essa hidrólise vai ser o ácido vai ser o palmitato ou ácido palmítico. Ele tem 16 carbonos. Então são retirados lá na cadeia carbônica do palmitato de dois em dois carbonos. O primeiro carbono a gente chama de alfa. O segundo a gente chama de beta. E por isso que o nome é beta-oxidação. Vou te dar um exemplo. Quando a gente toma um suplemento conhecido como beta-alanina por que o nome é beta-alanina? Porque o grupo nitrogenado lá do suplemento está no segundo carbono. O primeiro carbono a gente chama de alfa. O segundo a gente chama de beta. Por isso que o suplemento é beta-alanina. Se o grupo nitrogenado estivesse no primeiro carbono como que era o nome do suplemento alfa-alanina. Então a gente já viu como que acontece a lipólise e a gente já viu o que que é a beta-oxidação. Quando a gente fala de emagrecimento que seria o ponto principal dessa aula eu trago essa pirâmide pra você jamais esquecer. Professor, o que que é importante pra mim emagrecer alguém? Essa é a base da pirâmide. Tem pessoas, tem profissionais que trocam colocam o déficit calórico na base. Eu penso o seguinte, que não adianta a gente discutir nada sobre fisiologia se o paciente não vai conseguir seguir aquilo. Por isso que eu preciso de exercícios que o indivíduo consiga fazer com naturalidade ou com uma certa facilidade. Ou seja, não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que ele vai conseguir manter isso por muito tempo. Tanto do ponto de vista de exercício como do ponto de vista de dieta. Isso a gente chama de aderência. Por que que eu bato muito na aderência? O processo de emagrecimento ele é crônico. não é agudo. Então, primeiro ponto, fujam de profissionais que prometem, que fazem a relação do emagrecimento com o tempo. O que eu quero dizer? Perca 30 quilos em 45 dias, perca 7 quilos em uma semana. Gente, não dá pra acontecer assim. O processo não é tão simples assim. Isso é perda de peso, não é emagrecimento. A gente tá discutindo aqui emagrecimento, e eu vou te mostrar em detalhes essa diferença. O segundo ponto, e talvez um dos mais importantes, é o déficit calórico. Professor, o déficit calórico é a única variável que vai influenciar no emagrecimento? Não. Eu sei que, atualmente, a gente tem uma corrente de profissionais que dizem que o déficit calórico não é importante. Eu humildemente discordo. Eu penso que a gente tem que criar estratégias pra somar um déficit calórico com aderência. Só que a gente vai perceber que à medida que você faz déficit calórico, a gente vai tendo ajuste metabólico. E aí a gente volta no tema da nossa aula. Lembra do tema da nossa aula? Porque é difícil emagrecer. Ou seja, à medida que você vai reduzindo o peso até a gordura corporal, o organismo vai criando mecanismos que vão fazer aí você reganhar esse peso. Isso que é o desafio. Então, se eu pudesse colocar duas variáveis mais importantes pra se emagrecer, déficit calórico e aderência. Mesmo sabendo que o déficit calórico não é a única variável. Em terceiro ponto vem o exercício. Professor, o exercício vem em terceiro ponto? Sim. Quando eu falo de emagrecimento, o gasto calórico induzido pelo exercício é extremamente baixo. Se eu falasse de saúde, o exercício viria aqui no topo da pirâmide. Se eu falasse de hipertrofia, por exemplo, o exercício viria no topo da pirâmide. No topo, nesse caso, não em cima, mas na base da pirâmide. Ele viria na base da pirâmide. Como eu falo de emagrecimento, a gente vai ver que o exercício é muito superestimado e a dieta é subestimada. Ou seja, as pessoas colocam muita fé no exercício pra se emagrecer. E olha que quem tá falando isso é um profissional de educação física. Então eu tô procurando ser bastante neutro quando a gente discute isso. Eu não tô puxando sardinha pro meu lado. Eu tô dizendo o seguinte, olha, o que a literatura traz é isso. E eu vou mostrar pra vocês vários trabalhos que sustentam a nossa hipótese. Aqui, quase no topo da pirâmide, os suplementos que muitas vezes vai ser desnecessário. E aqui o que realmente é desnecessário. Água com limão, dieta detox. Quando a gente pega a palavra detox, são indivíduos que são submetidos a tratamento com droga. Então, alguns termos que são usados na área da nutrição, como o dia do lixo, como alimentos que vão gerar intoxicação, alimentos que vão reduzir aí as toxinas do corpo. Gente, não simplifique as coisas. Tá? Georredutor, criolipólise, dieta da moda, treino pra emagrecer. Gente, o treino é o estímulo. O que vai emagrecer é o somatório do déficit calórico com aderência à dieta e ao exercício. Então, essa é a base da pirâmide. Quando eu falo que o déficit calórico é importante, eu tô falando disso. Mais uma vez, fujam de pessoas que são apaixonadas por determinados temas. Tem uma frase que eu procuro levar pra minha vida é o seguinte, tome cuidado com o homem de um livro só. O que eu quero dizer com isso? Tome cuidado com aquele profissional que defende low carb, que defende cetogênico, que defende jejum intermitente. Gente, isso são estratégias. É o mesmo caso do treinamento. Aquele profissional que defende drop set, que defende GVT, que defende FST7, é como se a tua visão estivesse assim, você só sabe fazer aquilo. Você esquece a pessoa como um todo. E você não lembra que isso são estratégias. E o que que essas estratégias têm em comum no final das contas? Low carb, cetogênica, jejum intermitente, dieta da luva, dieta da HCG. O que que todas, se eu juntasse todas essas dietas, o que que elas têm em comum? Déficit calórico. Ponto. Todas geram déficit calórico por meios diferentes. E aqui vem o que eu falei pra vocês, a aderência. Vai ter paciente que vai dizer assim, professor, eu não consigo comer pela manhã. Professor, de manhã eu não tenho paladar. Professor, eu só consigo fazer duas refeições no dia. Aí o Nutri, com essa informação, o que que ele faz? Ele gera uma estratégia de déficit calórico usando o jejum intermitente. Professor, eu tô com diabetes e eu preciso aí reduzir momentaneamente a ingesta de carboidrato e até ingesta de proteína. O que que eu faço? O Nutriestino vai, é o profissional da nutrição e faz uma dieta que low carb. Professor, eu quero aí reduzir a retenção hídrica, eu tô muito inchado. O cara faz um jejum intermitente, faz uma dieta cetogênica, por exemplo, que é mais eficiente em reduzir o nível de insulina. Só que no final das contas, o objetivo é o quê? É déficit calórico. Então, não defendam a dieta, defendam o raciocínio clínico. Então, se você entender a origem da coisa, você vai perceber que a aderência vai bater aqui, só que o importante vai ser isso. Então, não faz sentido eu defender um tipo de dieta se o propósito é o mesmo. O inteligente vai fazer o seguinte, vou pegar o meu cliente, o meu paciente e vou associar o que que talvez ele consiga fazer por mais tempo dentro do que eu quero. Eu sempre falo que existem dois objetivos, o objetivo do cliente e o objetivo do profissional. O meu grande desafio é encaixar duas coisas, é fazer que o meu objetivo, que pensando no paciente sempre vai ser a saúde, se encaixe com o objetivo dele, que vai ser melhorar a estética, que vai ser melhorar um quadro de diabetes. Quando eu encaixo as duas coisas, eu tenho a prescrição perfeita. Eu consigo associar o útil ao agradável. Aqui talvez seja o slide mais importante dessa aula. Faz o print aí e agora eu vou dar uma de blogueiro, então se você não curtiu, mete o dedo aí no curtir, comenta aí o que você achou. Faz o print dessa tela e não esquece nunca mais. Qual a diferença de perda de peso e de emagrecimento? O processo de perda de peso é aquele profissional que vai dizer assim, olha, perca tantos quilos em tantos dias. De cara, eu já te digo, não tem como fazer essa relação. E aí eu vou dar onde é o advogado do diabo agora. Professor, você está dizendo que não tem como fazer essa relação e você acha que isso é uma estratégia talvez que não possa ser utilizada? Não. Isso pode ser utilizado no seguinte sentido, de motivação. E pode ser utilizado lá pensando na pirâmide do emagrecimento, pensando na aderência. Ou seja, eu posso utilizar isso ao meu favor para motivar o meu paciente. Só que eu posso colocar metas curtas. E eu vou tentar explicar para o meu paciente, você reduziu o peso na balança não quer dizer que você vai emagrecer. São coisas completamente diferentes. E o profissional tem que ter essa ciência. Ele precisa saber disso. Então o que seria essa redução da massa corporal? Toda vez que eu falo de perda de peso, eu estou falando de mecanismos que são agudos. Isso acontece a curto prazo. Por que isso vai acontecer a curto prazo? Porque quando a gente ingere uma quantidade de carboidrato, esse carboidrato vai ser degradado em glicose, essa glicose em meio a coisa vai receber oxigênio e vai ser ligada em grânulos, ou seja, vou pegar uma pérola de glicose, vou ligar outra pérola, vou ligar outra pérola, isso eu chamo de glicogênio. Isso acontece em meio a duas situações, oxigênio e água. Então quando eu tenho um, por exemplo, um polímero de glicogênio ou uma partícula de glicogênio, em uma partícula de glicogênio eu vou ter uma média de 22 mil moléculas de glicose. Então a gente começa a perceber que o glicogênio é uma estrutura muito densa e como essa estrutura é muito densa vai estar associado muito água, ou seja, a água vai estar embutida no processo. E aí quando o paciente perde peso muito rápido, a primeira coisa geralmente que se faz é reduzir carboidrato. Então se eu reduzo o carboidrato do meu paciente, o que eu vou fazer? Eu vou induzir a um processo de glicogenólise, eu vou induzir a maior ativação de hormônios que são contra-regulatórios. Ou seja, eu vou reduzir a oferta de alimento do meu paciente, o que o corpo vai perceber? Opa, o Joãozinho reduziu a quantidade calórica que ele ingeria diariamente. O que eu preciso fazer? Hormônios, acordem aí e vão começar a tirar energia de onde está estocado. A gente lembra, eu não tenho estoco de proteína, a nossa proteína toda está estrutural, é cabelo, é pele, é osso, é ligamento, é músculo. Eu tenho reserva de quê? Gordura. Eu tenho muita reserva de triacilglicerol. E eu tenho uma pequena reserva de carboidrato. Principalmente aonde? Músculos, fígado, cérebro, coração e rins. Cérebro, coração e rins, a gente não conta muito porque a quantidade é muito significante. O rim, ele entra muito forte durante o exercício. Então, boa parte da tua glicose que você produz durante o exercício é de contribuição renal. É por isso que o paciente que é doente renal crônico, ele tem muita dificuldade de se recuperar entre séries. Porque o rim contribui com o processo. Só que se o paciente tem uma lesão renal, ele não vai conseguir manter uma sustentabilidade na intensidade do treinamento. Enfim, isso é conteúdo para outra aula. O que eu quero te dizer aqui? Se você reduz a ingesta de energia e você começa a reduzir, tirar carboidrato do músculo e do fígado, o que vai acontecer com o teu peso? Ele vai despencar. Por que o peso despenca? Você começa a perder glicogênio do músculo e esse glicogênio leva a o quê? A redução de água. Ou seja, você está simplesmente desidratado. Essa desidratação, ela pode te trazer algumas consequências, como por exemplo, a letargia. O que é letargia? Aquela sensação de cansaço, que geralmente é o que você sente ali nos três, quatro primeiros dias de dieta. Você sente aquele cansaço, aquela moleza, você tem vontade de desistir, que é justamente o período onde as pessoas conseguem fazer ali a dieta meia boca. Agora vem outro ponto importante. Quando você faz a redução da ingesta de carboidrato, uma coisa que você baixa rapidamente é nível de insulina. A insulina, pessoal, ela é um potente osmólito. O que isso significa? Ela atua de forma muito parecida como se fosse a queratina, só que ela se liga à água muito mais forte do que a queratina por conta do sódio. Então, quando você tem alto nível de insulina porque você come muito carboidrato, por exemplo, ou você é resistente à ação da insulina, que você tem hiperinsulinemia, você vai ter alta quantidade de sódio e, consequentemente, muita água. Então, quando você faz uma dieta que você reduz o nível de insulina, o que acontece com o teu peso? Ele cai. Por que a queda da insulina faz o teu peso cair? Porque você começa a jogar pra fora o quê? Água e sódio. E o teu peso na balança? Despenca. Você se olha no espelho e você diz assim, nossa, eu tô mais magrinho, eu tô mais enxutinha. O que é isso? Redução do nível de insulina. Só que, em contrapartida, você vai ter maior proteólise. Ou seja, você vai começar a pegar alguns aminoácidos e fazer transaminação. Converter alguns aminoácidos pra tentar manter o teu nível de glicose. Lembra, pessoal? Eu sei que o pessoal da área da saúde não curte muito bioquímica, mas a bioquímica ela te dá muita explicação pra muita coisa de entendimento. Tudo é pago às custas de glicose. o cérebro ele precisa de no mínimo 760 kilocalorias por dia só pra manter a máquina no basal. Só pra funcionar direitinho. Se você tá assistindo essa aula, provavelmente teu cérebro tá consumindo mais glicose. Ou seja, ele já aumenta essa quantidade. Então, só pra máquina funcionar, eu preciso de 760 kilocalorias. Ou seja, tudo é pago por glicose. A glicose que você ingere, que é degradada na via glicolítica, lá durante o exercício, ela é quebrada a lactato. O lactato volta a ser glicose através do ciclo de core. As proteínas, alanina, glutamina, elas entram no processo de transaminação, fornecendo piruvato que volta a ser glicose. A gente viu lá na lipólise, quando eu tenho a hidrólise do trieste de glicerol, o glicerol é mandado pro fígado e ele volta como sendo o glicerol de 3-fosfato pra virar a glicose. Ou seja, carboidrato, proteína e gordura, no final das contas, formam a glicose. Então, se eu tenho muita redução da oferta de energia, o que é que eu vou ter? Maior quebra do tecido muscular, maior proteólise. E aqui vem um problema. Eu tenho um paciente que reduziu o peso da balança, eu tenho um paciente que tá mais leve, não tá mais magro, ele tá mais leve na balança, só que, ao mesmo tempo, ele começa a perder músculo. Isso começa a afetar a qualidade de vida desse paciente. Ou seja, a redução do peso, aquele profissional que te promete uma associação de redução de peso, ele tá pensando na balança. E a balança, ela não serve pra dizer se você tá saudável ou não, ela serve pra dizer se você tá leve ou pesado. Ponto. Agora eu venho pro outro lado. O que é emagrecimento? O que é que eu prometo pros meus pacientes? Eu prometo emagrecimento. Eu não prometo perda de peso. O que seria emagrecimento? Primeiro, o processo é crônico a médio e longo prazo. Então, esquece essas relações de perca tantos quilos em tantos dias. Esquece isso. Eu preciso de manutenção de glicogênio. Por que eu preciso de manutenção de glicogênio? Você não consegue manter a intensidade do treino se você não tiver glicogênio. Você precisa de uma quantidade mínima de glicogênio. Ou seja, você vai emagrecer ingerindo a mínima quantidade de carboidrato. Se você tem uma mínima quantidade de carboidrato, o que é que vai acontecer no músculo? Eu vou ter uma mínima quantidade de água. Ou seja, você vai continuar hidratado. E o que é que vai acontecer no peso da balança? Ele não vai alterar muito. Ou seja, por que que geralmente no processo de emagrecimento o peso do paciente começa a flutuar? Porque ele continua com a mínima quantidade de glicogênio no músculo. E o músculo hidratado. E por muitas vezes ele induz um processo de gliconeogênese. Aqui eu tenho o que a gente chama de qualidade lipolítica. Ou seja, uma boa oferta dietética somada a uma boa intensidade do treinamento, eu vou ter ativação de hormônios que vão começar a gerar lipólise. E aqui vem um ponto importante. Se eu estou falando de um paciente que está fazendo dieta pensando a médio e longo prazo, o treino do paciente vai estar ajustado. E aqui vem um ponto importante. Apesar do exercício ter um baixo gasto calórico durante a sessão, ele induz ajustes metabólicos que são extremamente importantes. Dentre eles, uma eficiência mitocondrial. Ou seja, talvez com esse paciente, se eu induzir uma maior lipólise, talvez, ele consiga lidar melhor com a quantidade aumentada de ácido graxo na circulação. O que esse paciente aqui não consegue. Por que? Ele não tem ajuste metabólico suficiente para isso. Porque ele está com a dieta totalmente restrita e porque o treino está em baixa intensidade. Diferentemente desse indivíduo aqui, onde ele tem uma eficiência mitocondrial e uma maior oxidação de gordura. E aqui vem um ponto mais importante, talvez, do processo de emagrecimento. Ele tem uma maior síntese proteica miofibrilar ou, no mínimo, ele mantém a massa muscular. Ou seja, qual seria a diferença principal do processo de perda de peso para o emagrecimento? No processo de perda de peso, eu tenho redução do peso, eu tenho redução de glicogênio, água, e eu tenho redução da massa muscular. Ou seja, o peso cai, só que do ponto de vista qualitativo não é interessante. Do lado do emagrecimento, eu tenho flutuações no peso, que cronicamente esse peso vai baixar, só que o principal, eu tenho qualidade de vida, eu consigo treinar com boa intensidade e o principal, eu mantenho a minha massa muscular. isso é emagrecimento. Isso, eu não consigo te prometer tantos quilos em tantos dias, mas eu consigo te prometer uma coisa, saúde. E essa é a cabeça do profissional de saúde, como o nome fala. Esqueçam essas métricas de peso e balança, foquem na saúde do paciente. Você tem que explicar isso para ele, olha, o processo é crônico, é a longo prazo. Aviso importante agora. eu sempre bato nessa tecla e eu quero que vocês entendam isso. O grande lance vai ser a gente conseguir manter isso de forma crônica, ou seja, é eu tirar uma adimbu dessa situação, colocar nessa situação e ele permanecer nessa situação. Ou seja, o difícil não é pegar ele e jogar para cá, é pegar, é não fazer que esse indivíduo volte para cá. e a gente tem vários trabalhos que mostram isso. Por que que as pessoas ganham peso? E aqui a gente tem o peso da pessoa, aqui a gente tem com os meses o peso despenca na balança e com o passar dos anos, olha o que acontece com o peso. Ele vai aumentando. E o custo natural do ganho de peso é um set-point maior do que ele tinha anteriormente. Popularmente, como que a gente chama isso? Efeito sanfona. Ou seja, o difícil, pessoal, não é você sair daqui para cá, é você continuar aqui o tempo todo. Olha que trabalho interessante. Eles quiseram, eles tinham por objetivo avaliar o sucesso na redução do peso e de 100 voluntários avaliados, apenas 5 durante um período de 6 meses conseguiram manter o peso baixo. E aí a pergunta é, poxa, a gente, parece, professor, que eu entendi parcialmente a diferença da redução da perda de peso, a redução da gordura corporal e perda de peso, do emagrecimento da perda de peso, só que parece que o grande desafio é permanecer magro, é permanecer com o peso baixo. E esse é o grande lance. E aí vem alguns trabalhos que batem justamente nessa tecla. Por que que isso gera muita implicação tanto para quem é atleta como para quem é indivíduo normal? Aqui a gente tem, lembra do que a gente falou lá da fisiologia, onde eu tenho o exercício físico, a contribuição disso no gasto calórico total, então muito baixo, 10%, o efeito térmico do alimento também muito baixo, aqui, entre 10% e 20%, o NIT, então gasto com atividade física diária, então você leva lixo lá no teu prédio, desce as escadas, você sobe as escadas lá do teu trabalho, você vai muitas vezes para o trabalho de bicicleta, você vai para a academia a pé, se você mora perto da academia, isso são gastos que a gente tem no dia a dia que de forma intuitiva a gente não contabiliza. E aqui eu tenho uma taxa metabólica, ou seja, o que que eu preciso minimamente para sobreviver? Quando o paciente ele entra na dieta hipocalórica, a gente tem uma grande redução aqui, então por ele estar mais cansado, ele começa a não gastar mais calorias como ele vinha gastando anteriormente. Muitas vezes, como que ele quer compensar? Aumentando aqui a quantidade de exercício e restringindo ainda mais as calorias. E aí nesse caso eu vou falar para vocês, não vai funcionar. Ou seja, se você aumentar a quantidade de exercício e você reduzir ainda mais a dieta, isso não é sustentável. E eu volto lá para a base da pirâmide. O paciente não consegue ter aderência. Professor, como que eu consigo fazer isso? Eu vou tentar sempre ficar ajustando o exercício e o principal. Sempre ajustar a minha dieta. ou seja, eu preciso muitas vezes aumentar o aporte calórico desse paciente, se esse paciente não está reduzindo o peso, eu aumento momentaneamente de forma controlada e pontual e depois eu volto a restringir. Isso é uma estratégia do nutricionista, justamente para tentar brincar com essas flutuações de peso e conseguir manter a aderência ao tratamento. Quais são os fatores que vão implicar nisso? A gente conhece um termo muito comum que chama termogênese adaptativa. Então, no exercício e na dieta não existe adaptação. Por que eu falo que não existe adaptação? Adaptação na biologia significa mudança crônica, lenta, a nível populacional e o principal, irreversível. Então, se eu tenho uma mudança crônica, lenta, que acontece em todo mundo a nível populacional e que não volta atrás, ou seja, que não é irreversível, eu posso chamar de adaptação. Quando eu estou falando de treino e de dieta, eu falo de ajuste. Então, eu tenho alguns ajustes que são induzidos quando eu tenho dietas hipocalóricas por muito tempo. Qual o primeiro deles? Eu tenho redução da oferta dos hormônios tiroidianos. Então, os hormônios tiroidianos eles são convertidos, principalmente lá no fígado, o hormônio inativo no hormônio ativo através dos carboidratos. Então, se eu tenho uma redução drástica na quantidade de carboidrato, eu tenho uma menor ação dos hormônios tiroidianos. Eu tenho redução na produção de leptina, que seria um hormônio que é responsável justamente pela minha fome e pela minha saciação. Então, mais pelo meu processo de saciedade. Eu tenho a redução também do sistema nervoso simpático, ou seja, cronicamente eu vou tendo menor lipólise. Lembra que a gente falou que no processo de emagrecimento eu tenho o contrário, eu tenho maior qualidade lipolítica. Como que eu tento compensar isso? Com treinos com maior intensidade. então parece que quando eu tenho um ajuste de treinamentos que são crônicos, eu consigo atenuar ou mimetizar essa menor redução do sistema nervoso simpático. A longo prazo, o que pode acontecer? Eu tenho redução da leptina, eu tenho redução de nível de insulina, eu tenho redução de alguns neuropeptídeos que vão ser responsáveis justamente pela minha saciedade e eu tenho o principal, aumento da fome. Ou seja, quanto mais eu vou apertando a dieta, menos eu vou tendo saciedade e mais eu vou tendo fome. E a minha aderência à dieta, ela fica cada vez mais difícil. O meu gasto calórico ele vai cada vez reduzindo mais. Então é aquela história, quanto mais eu apertar na dieta, menos caloria o paciente vai gastar. Então qual seria a conduta interessante? Tá avaliando esse paciente e na hora que ele não tiver mais resposta, eu mudar essa dieta e eu mudar esse treinamento. E aí vem um ponto importante. Nas fases iniciais do treinamento, o paciente ele não vai conseguir reduzir esse peso de forma muito abrupta e nem a qualidade do treinamento, porque muitas vezes o paciente vai estar inflamado, muitas vezes eu vou ter várias implicações bioquímicas e aí vem um ponto importante. Primeiro se muda a fisiologia e a bioquímica e depois, por consequência disso, a estética ela é alterada. Então se você tiver um paciente que ele não mudou nada esteticamente, ele tá te cobrando isso, tem calma. E aí vem a importância dos exames de você associar com o processo de emagrecimento. Olha, você tinha X de insulina, agora você tem menos. Olha, a teoglicose tava muito alta, agora você tem menos. Olha, o teu intestino não funcionava legal, agora ele tá funcionando. E cronicamente você mostra essas coisas que são, não são muitas vezes perceptíveis ao paciente. Aqui a gente tem as fases dessa redução da perda de peso, que são impostas pelo exercício e pela dieta. E a gente tem três fases. A primeira fase seria a fase de choque, onde eu tenho uma pequena mudança aqui no peso e uma pequena redução do gasto energético total. Eu tenho a fase de ajuste, que popularmente se conhece como adaptação, onde eu tenho redução do peso, só que nesse caso a fome já vai aumentar. E eu tenho aqui alteração na qualidade lipolítica. E eu tenho a fase aqui de resistência, onde eu tenho a manutenção desse peso e eu tenho a redução da fome. Ou seja, olha a quantidade de semanas que eu tô falando aqui. 16 semanas. E, obviamente, se esses pacientes deste estudo fossem analisados por mais tempo, isso aqui iria perdurar por mais tempo. E aqui é um gráfico explicativo. Ou seja, não quer dizer que o peso vai acontecer nesse processo aqui. Na verdade, o que acontece é isso. Eu tenho flutuações. E aí, mais uma vez, esse peso perdido vai ser glicogênio, glicogênio hepático, água e proteína. Quando se falar de emagrecimento, eu sempre trago duas perguntas. Primeiro, isso é verdade? Ou seja, toda vez que alguém falar de emagrecimento, lembra disso. Faz duas perguntas. Isso é verdade? Por exemplo, fazer musculação deixa o metabolismo mais rápido? Isso é verdade? É verdade. Baseado em que que é verdade? Baseado na ciência. Então, a ciência já me disse quando eu faço musculação ou quando eu aumento a minha massa muscular, eu tenho um metabolismo mais rápido. A ciência já me disse que quando eu faço exercício muito intenso, por exemplo, um HIIT, o meu metabolismo fica muito acelerado por muito tempo. Então, eu tenho gasto de calórico aumentado por muito tempo depois do exercício. Isso é verdade. Se a resposta for sim, eu faço a segunda pergunta. Quanto é verdade? Quando eu te trago isso de forma quantitativa, a gente começa a perceber que muita coisa a gente tenta explicar na área de emagrecimento que tem muita pouca relevância. Ou seja, para o desfecho principal do meu paciente, do meu cliente, que é o emagrecimento, em nada vai ser a mesma coisa. Preste atenção nisso. Esse trabalho procura avaliar o gasto calórico de vários órgãos. Quanto que cada órgão gasta de caloria? Então, olha que legal. Aqui eu tenho fígado, cérebro, coração, rins, musculatura esquelética e tecido adiposo. Olha o músculo aqui. Cada grama por dia, quanto de quilocaloria que gasta. Então, um quilo de músculo, lembra, eu estou falando de músculo, não estou falando de massa magra. Então, massa magra não é músculo. Músculo é uma coisa, massa magra é outra. Massa magra você aumenta rápido, massa muscular você não aumenta. Eu tenho uma postagem no meu Instagram se você quiser entender mais sobre isso, depois dá uma olhada lá que eu explico isso em maiores detalhes. Então, aqui eu tenho o tecido muscular. Então, a quantidade calórica que eu vou ter de gasto em média é 13 calorias. Ou seja, um quilo de músculo gasta 13 calorias. Então, aquela afirmativa é verdade. Quanto maior a massa muscular, mais rápido minha metaboliza vai ficar e mais calorias ele vai gastar. Beleza, então se eu ganho 5 quilos de músculo, que é muito difícil de acontecer em um ano, eu estou falando de músculo, não estou falando de massa magra, você vai gastar aí 605 calorias a mais. O que isso representa do ponto de vista calórico? Você comeu um batom garoto, ele tem 88 calorias. Ou seja, a gente tenta explicar uma coisa do ponto de vista fisiológico que é verdade, só que a relevância disso na prática é muito baixa. E até hoje a gente vê muito profissional tentando justificar o emagrecimento baseado na massa muscular. Aumentar a massa muscular deixa o metabolismo mais rápido ou gasta mais calorias? Gasta. Quanto? 13 calorias. Então, quando a gente começa a quantificar essas coisas, a gente vê que a variável principal vai ser a dieta. Então, vai ser sempre muito mais fácil, em boa parte dos casos, eu reduzir a entrada do que aumentar a saída de energia. O interessante é fazer o quê? Fazer duas coisas. Lembre-se, eu estou falando de emagrecimento. Nessa perspectiva, preste atenção, olha o tecido adiposo aqui. Se o paciente ganha um quilo de gordura, ele vai gastar quantas calorias a mais? Quatro. Ou seja, se o meu paciente engorda, se ele ganha gordura, a taxa metabólica ela acelera e não diminui. Professor, isso é loucura, porque sempre aí no YouTube eu vejo professores falando que quanto mais obeso, menor a taxa metabólica. A interpretação é o contrário. Imagina o seguinte, lembra que lá no estágio inicial de hipóxia, na obesidade, quando o adipócito começa a aumentar, eu preciso de mais vasos para nutrir aquele tecido. Então, é sugestivo pensar o seguinte, se eu tenho um adipócito maior, se eu preciso de mais vasos, eu vou ter um gasto considerável para conseguir manter aquele tecido. E aqui eu estou vendo isso, eu tenho quatro calorias a mais para quilo de gordura. Só que a pergunta que fica é, para mim armazenar um quilo de gordura, eu tenho que ingerir muita caloria. Eu vou ingerir uma média de quase oito mil calorias para gastar quatro. ou seja, quando eu quantifico isso, eu tenho um obeso com metabolismo mais rápido, só que cada vez mais gordo. Então, entendam o seguinte, falou de emagrecimento, eu estou falando disso aqui, mais uma vez, aderência, déficit calórico e exercício. Nessa ordem. Mais uma vez, eu não quero que vocês concordem com tudo que eu falo, eu quero que vocês criem seus próprios argumentos. Então, mais uma vez, não tenham opiniões, tenham argumentos. Essa foi a nossa aula, então se eu te ajudei de alguma forma, comenta aí o que tu achou dessa aula, curte aí, envia essa aula para alguém. Um abraço e não esquece, só os livros salvam.